Nesse jogo nós vivemos em mundos totalmente diferentes, o mundo real e o mundo espiritual, com acesso ilimitado a ambos. Nesse jogo nós entramos na pele de Mariane, ela é uma médium. Fala galera, beleza? Meu nome é Diego, sou aprestador do canal A História dos Games. É galera, decidi mudar o nome do canal para A História dos Games, que é melhor do que o nome americano que estava, que era de Winnie, né? Quase ninguém sabia pesquisar, muita gente me perguntar como é que escrevia, e aí eu decidi mudar para esse nome, que eu acredito que vai ser mais recomendado pelo YouTube e com certeza vocês acharão mais facilmente, né? Eu vou continuar usando a de Winnie como nos games online, então, caso vocês queiram me adicionar, é só escrever de Winnie YouTube, de YT, né? E se inscrevam no canal, curtem o vídeo, compartilhem nas redes sociais e bora lá que eu vou contar um pouquinho da história e das curiosidades do desenvolvimento de Miriam. Você já viu qual é? Ele saiu quinta-feira agora, dia 28 de janeiro, para Xbox Series S e X, né? Um exclusivo da Microsoft muito bom, que a câmera é parada e a gente vai andando, é jogo de terror, né? Mas fiquem com a apresentaçãozinha do jogo e até a próxima. Ah, galera, e não se esqueça de entrar nas minhas redes sociais aí, para você poder ter uma chance de ficar mais próximo a mim, quem sabe até um dia jogar comigo. Eu faço live na Twitch, antes de gravar os jogos aqui para o canal, eu trago pelo menos uma ou duas horinhas de live lá, para poder gravar, gravar a história e curiosidade do jogo depois, né? Para poder testar o jogo, para não falar alguma coisa para você sem ter testado. E eu vou deixar todos os meus links aí na descrição, Facebook, Instagram, tá bom? Twitter. E futuramente eu trarei um blog para o canal, onde eu vou fazer algumas matérias escritas, para você poder acompanhar melhor. Caso você não tenha tempo para ver o vídeo, você pode ir lá, dar uma lida para depois ver o vídeo, né? Mas é isso aí, curtam o vídeo. E galera, o jogo que eu trago para vocês aqui hoje é The Miriam. É um jogo de horror psicológico, né? Foi desenvolvido pela Bloober Team, é publicado pela Xbox Games Studios da Europa, e é um exclusivo da Microsoft. Logo, está disponível apenas para Xbox Series S e X. E ele também só está disponível para... não está disponível para Xbox One. Ele é exclusivo da nova geração, né? De Xbox Series S e Series X, e também para PC. E ele saiu agora, quinta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. E The Miriam, com o seu lançamento, né? Ele já saiu diretamente no Xbox Game Pass, e já ficou, já está disponível, né? E foi o jogo de maior custo para Bloober Team, que é a desenvolvedora dele, né? E a Xbox Games Studios deu uma forcinha para eles, porque o jogo já estava sendo desenvolvido há um tempinho já, né? E aí eles receberam esse financiamento do projeto pela Microsoft. Ele foi inspirado em clássicos, como os primeiros Resident Evil, Silent Hill. O jogo de terror tem como grande diferencial um sistema de realidade dupla. A médium, né? A Mary Annie, transita entre dois mundos, e isso exige uma dupla renderização do console ou do PC. Por quê? Porque você vai poder movimentar ela nos dois mundos, e às vezes você pode dormir no mundo real e movimentar ela apenas no mundo espiritual. E às vezes fazer... tirar ela do mundo espiritual e mover apenas ela no mundo real. Em The Midian, nós jogamos com a personagem chamada Mary Annie Severo, é uma personagem que sofre de problemas mentais, e com isso ela transita entre o mundo espiritual e o mundo normal. E com isso, ela também usa suas habilidades para investigar um mistério sombrio em um resort abandonado da Era Comunista, que ela foi chamada por um cara que fez uma ligação para ela, dizendo que conhecia ela, conseguiu instigar a curiosidade dela, e com isso ela fez ela ir para esse resort. E durante as investigações, nós teremos de resolver vários puzzles, vários quebras-cabeças de dupla realidade, e também enfrentaremos espíritos sinistros enquanto tentemos explorar a dupla realidade. porque o jogo faz a gente transitar entre os dois mundos para poder pegar a parte da história, porque nós, quando nós estamos transitando na realidade real, nós não vemos os espíritos. Por isso que nós ficamos na parte espiritual, porque aí nós podemos conversar com eles, eles nos ajudaram a resolver os puzzles, parte da história, basicamente. O jogo era para ser saído para a Xbox 360, Playstation 3 e Wii U, mas os problemas de financiamento fez com que a Bloober, que é a desenvolvedora do jogo, deixasse para depois. E com isso, ela acabou tendo um financiamento da Microsoft e fazendo o jogo ser exclusivo para a Xbox Series S e X. Porém, está havendo algumas especulações de que o jogo não vai sair para outros consoles também. O que eu acho pouco provável, porque no lançamento, se fosse para sair para outros consoles, ele provavelmente já deveria sair, mas vamos ver. Eu espero que não, porque o jogo é bom, ter pelo menos um jogo bom da Microsoft e tem que ser exclusivo, né? A Microsoft fez o financiamento, então eu acho pouco provável ir para as outras plataformas. Com o financiamento da Microsoft, a Bloober Team vem dizendo que esse é o projeto mais ganancioso da empresa, mais grandioso da empresa, né? E que é uma peculiaridade, já que o jogo nos propõe a mudar de realidade dentro do próprio jogo. E também diz que para poder rodar o jogo, tem alguns requisitos dele na própria site da Microsoft, diz que o jogo precisa de 16 GB de RAM para poder rodar. O que é isso? O jogo é tão pesado assim para poder precisar de tanta memória assim? O jogo parece que saiu para a geração anterior, pelos gráficos dele, não consegui entender porque precisa de tanta memória RAM, né? Mas eles falam que a Bloober, né? A própria Bloober diz que graças ao hardware decente, né? Do Xbox Series S e X, que deixa o jogo rodar tão fluidamente. O que eu acho que é pouco provável, porque o jogo está rodando no Series S, As 30 FPS, o que é isso? O jogo de nova geração, prometeram que iria rodar com Ray Tracing, né? Várias paradas aí, e está saindo na mídia aí que não está rodando. Nem está tendo queda de FPS, está diminuindo a resolução, porque deveria rodar em pelo menos 1080p. Com a gameplayzinha aí de fundo, vocês vão ver que no meu gravador diz que está gravado a 60 FPS, porém, eu estou achando que está gravando apenas a 30, então não vou colocar isso certinho na descrição. Mas é um jogo de geração nova, deveria vir mais otimizado, com a qualidade melhor, e não veio. E The Miriam é o primeiro título exclusivo dos Xbox Series S e X, né? O jogo conta com rápidos índices de carregamento, tem Ray Tracing apenas para Xbox Series X, para o Xbox Series S não foi confirmado, e também não tem. E o jogo está caindo de resolução, como eu contei para vocês, chegando a rodar até em 720p no Xbox Series S. Pode rodar até em 4K no Series X, né? Porém, a 30 FPS. O jogo tem gráficos lindos, assustadores, um ambiente amedrontador, em algumas partes, né? Eu, como já zerei o jogo, posso realmente opinar. Eu senti bastante aflição jogando em algumas partes do jogo, mas o jogo está muito bom, principalmente para quem gosta desse tipo de jogo, né? Com a câmera parada, e você vai se movimentando pelo cenário. Quando você chega perto de um objeto, ele pisca para você poder ir verificar o que é, o que é uma coisa que eu acho muito boa. Eu não curto muito o jogo que deixa a gente ir sozinho, não nos dá indícios do caminho. Eu me perco facilmente, porque eu não sou muito de ler as informações do jogo, mas somente as informações relevantes. Mas, cara, eu adorei o jogo. Acho que foi o primeiro jogo que eu joguei no lançamento. Ele saiu 1h da tarde, no Brasil, né? Como eu disse no começo do vídeo, eu estou gravando esse aqui sexta-feira, ele saiu na quinta, após eu ter zerado ele, né? Mas é isso. Se vocês puderem testar o jogo, muita gente não gosta desse tipo de câmera, né? Porque nos limita bastante. Tem gente que gosta de explorar bastante o espaço, eu também gosto. Mas é gosto de cada um. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, deixar o like para vocês não perderem nenhum vídeo do canal, tá bom? Os links para minhas redes sociais estão na descrição. Visitem, passem lá e até a próxima. ma falo. Tchau. 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 O que é você, Neva? O que é você, Neva?